Aqui é dos Estados Unidos, estamos fazendo uma reportagem, vendo que o canal está sendo bem aceito pelo povo, cada um está dando um like, inscrevendo no canal, você faça o mesmo, inscreva no canal do Bombeiro Game e dá o like, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho